Fala galera, Capitão Fernando aqui pra mais um Nerd Fiction! E hoje, meu review da metade da temporada ou da série Acolyte de Star Wars! Bem turma, como sempre, 5 minutinhos sem spoiler pra dar minha impressão geral, aí eu dou o alerta de spoiler e falo livremente o que eu achei da série. Gente, estamos na metade da série, pelo que eu acho, acredito, não vejo nenhuma notícia que teremos segunda temporada, então tô achando que é a metade da série mesmo, então podemos chamar isso até de minissérie, se vocês quiserem, apenas 8 episódios. A nota do público tá muito baixa, cada vez que eu entro no IMDB, a nota vai caindo, começou lá com 50, caiu pra 40, 30, tá cada vez pior, acho que tá 15%, não vem me falar de review bomb, tá? Por causa que tem gente que dá nota sem ver porque não gosta da mensagem política, e tem gente que dá nota sem ver porque gosta, tá bom? Então tem os dois lados que fazem isso. E os críticos na nota caiu também bastante, viu? Foi lá da casa 90 pra 84, 85% a última vez que eu vi. Então isso é uma bela queda, de 90 e tantos por cento pra 84% é uma queda boa. Vamos ver como vai ficar até o final, tá? Star Wars tá complicado, tá muito complicado, o público tá criticando. Olha, gente, desde o Último Jedi o público, o geral, gente, não é uma minoria. Quando uma série ganha no Rotten Tomatoes 15%, não dá mais pra chamar de minoria vocal. Me parece ser a maioria que tá insatisfeita com o caminho que tá seguindo Star Wars. E olha, eu não tô odiando a série, eu não tô odiando a série. Já coloquei aqui pra vocês, ó. Quem tá acompanhando meus plantões já viu que eu não tô odiando a série, eu acho algumas escolhas interessantes da série. Você mostrar outros grupos sensitivos à força, ok, elas não são bruxas de Dafomir, mas terem outros grupos sensitivos à força, eu não vejo nenhum problema. De maneira alguma. Eu acho que existe um erro inerente à era Star Wars atual que vem desde o prequel, que é colocar uma quantidade muito grande de sensitivos à força, tá? Na trilogia original a gente tinha ali 4, 5, 6. Luke, Obi-Wan, Yoda, Vader, 5 e o Imperador. A gente tinha 5 sensitivos à força na trilogia inteira. Aí quando vem os prequels, e eu sei que o Obi-Wan falou que tinham milhares de jedis guardando a velha república. E se você pensar que a república tinha diversos e diversos plantas, só você ver quanta galera tinha lá no Senado. Mil jedis não é nada. A maneira com que as séries apresentaram, principalmente episódio 1 e 2, apresentaram a ordem jedi pra gente, parece que tem jedi. Pra dar com pau. Parece que todo mundo, a cada 3 crianças, uma é sensitiva à força. E não é a realidade. A realidade é que tem pouquíssimos. É uma coisa que eles não explicam. É que é muito raro ter uma criança que nasce sensitiva à força. Isso é uma coisa que as séries... As séries, não tô falando dessa. E os filmes também. Não deixam claro pra gente quão raro é isso. E por que tão precioso é uma criança sensitiva à força para a ordem jedi. E que eles têm que chegar antes de outras doutrinas como um sif recute essas crianças pra colocar eles pro mau caminho. Então, isso é uma coisa que não passa bem. E, sim, essa série trabalha muito com essa relativização que os jedis não são tão bons assim quando eles são retratados na trilogia original como Picos da Luz e da Esperança. também não é uma coisa que agrada os fãs em geral. E, olha, eu ver novas cores, novas formas de jedis, novas luzes de jedis eu não vejo problema com isso. Nunca vi. Agora, ao mesmo tempo, ficar colocando que jedis cometeriam um assassinato que eu acho que é isso que eles estão querendo colocar a sangue frio e mentir sobre o que eles fizeram aí, pra mim, é ir um passo além do bom gosto. Tá? Eu não acho que isso seria legal. Botar mistério é uma coisa. Colocar jedis mau caráter é outra coisa. Tá? Então, eu acho bem diferente isso. As falhas dos jedis que a gente sempre viu são serem confiantes mais neles mesmos, cheios de si e arrogância. Não mau caráter. Não moral duvidosa. Isso aí é um outro problema que eles estão trazendo e esse é um problema novo que eles estão trazendo e que não parece estar agradando o público geral que tem todo o direito de não gostar. Já falei aqui pra vocês, o cliente é o público e o público tem direito de não gostar de uma série. Desculpa. Se você gosta de colocar nomezinhos nas pessoas que discordam do que você gosta ou gostam do que você desgosta você é uma pessoa que tem que rever os seus conceitos porque se você julga se você julga um ser humano pelo gosto dele em filmes você tá fazendo uma coisa chamada pré-conceito. O que é pré-conceito? É você pré-julgar ter um conceito prévio a conhecer a pessoa. Se você decidiu que todo mundo que gosta do que você não gosta ou que não gosta do que você gosta é um ser humano horrível sem conhecê-lo você está tendo pré-conceito. Para com isso. Você tem todo o direito de amar você tem todo o direito de odiar. O que você não tem direito é xingar a pessoa que tem uma opinião diferente da sua. Não é seu direito julgar pessoas que têm opiniões diferentes da sua. seja para o bem seja para o mal. Tudo bem? Agora, continuando gente, os dois primeiros episódios são muito piores dirigidos com falas muito sem graça a história se desenvolve lentamente demais e os mistérios são muito fracos. O terceiro episódio surge como um flashback inesperado inesperado não, que a gente sabia que ia ter mas em termos de olhar o plot no meio da aventura para a gente ver um flashback em termos de pacing isso também não é legal em ritmo de histórias também é estranho aí você tem o maior episódio certo? Porque os episódios são ali com 38 minutos certo? 40 minutos de repente você tem o maior episódio 44 minutos para contar a história das gêmeas quando elas eram crianças e do Covenant e aquela cantiga horrível a força de U ficou estranho, tá? Eu não estou no spoiler estou dando, desculpa certo? Ficou estranho, não ficou bem executado eu entendo que na cabeça do grupo de histórias pode ter ficado lindo mas ali, ó, você tem que ver gente, o poder da edição é uma coisa fantástica você sabe que o Star Wars episódio 4 episódio original, certo? escrito e dirigido pelo George Lucas o corte original pelo quem assistiu quem fala fala que era inassistível e aí a Marcia Lucas e o outro cara que eu esqueci o nome que são os editores que ganharam Oscar por editar foram lá movimentaram as coisas jogo, corte fazer e transformaram em outro filme o poder da edição é importante e quando você está olhando em tela e olha e fala isso não ficou legal você corta você edita você mostra de outra maneira mas ficou muito estranho aquela aquela cerimônia estranha que elas fizeram tá? tudo bem? tenho nada contra ser um grupo de bruxa espacial sei lá nada nada com isso David Florent já está introduzindo essas bruxas espacial desde a era Lucas tá? lá em Clone Wars eu não tenho problema nenhum com isso tá? já falei várias vezes outras interpretações da força numa galáxia não vejo problema com a existência tá? tudo bem? mas eu vejo problema com essa relativização relativização dos getais último episódio quarto pra mim foi o melhor episódio com melhor plot com melhor pacing mesmo assim dava pra resumir ele em 10 minutos foi o episódio mais curto 34 minutos mas ainda assim tá? você tira 10 minutos de crédito de todos os episódios então ele foi tipo 20 e poucos minutos de episódio real o que eu acho aí um problema pra todas as séries de streaming que ficam com essa inconstância de episódios extremamente longos e episódios extremamente curtos de repente sem saber sabe? sem definir o que é essa série então pra mim isso é um problema agora eu vou falar um pouquinho mais abertamente nos spoilers gente se você tá aqui obrigado curte, comenta, compartilha deixa aqui o like fala pra mim o que você tá achando dessa série semana que vem pretendo voltar a falar de Star Trek Discovery dessa vez com o chefe com o Luiz aqui no canal certo? pegar as impressões dele de como foi fazer um review da quinta temporada tá? pretendo voltar a falar das notícias do entretenimento voltar um pouquinho o passo mais normal daqui do canal muito bem gente olha turma eu odeio subversão de expectativas eu gosto de plot twist eu gosto de coisas que estavam na nossa cara que nós não vimos e de repente alguém chega e fala Luque eu sou seu pai aí você pensa e revê toda a história e vê que sim ele era o pai tá? isso eu gosto isso eu acho brilhante agora você me pegar o personagem do Kiyunaka você me pega um Wookie uma das raças mais famosas não de Star Wars uma das raças mais famosas da ficção científica da fantasia do cinema certo? tá? pegar o ator que tá hoje interpretando o Chewbacca lá o Jonas pra interpretar um mestre Jedi colocar pô cara um Wookie como mestre Jedi imagina como será um Wookie como mestre Jedi a força do cara e tal e matar ele fora de tela o o gente eu entendo você matar personagens e tal mas pô gente pô turma vocês me trazem a Karen Moss pra morrer em 5 minutos aí o outro Jedi lá toma o veneno de bom grado amigo amigo você não precisava dela trazer o veneno pra você morrer se a culpa que você carregava era tão grande tão grande tão grande você não precisava esperar a menina vir trazer o veneno você tá não ele tá 10 anos lá na posição do Chaca de Virgem então se você ia aceitar a morte tão facilmente por que que você fez a barreira quando ela veio com as faquinhas deixava não precisava ter tudo aquilo dela entrar, sair, voltar pra que? se a sua motivação era morrer de culpa pelo óbvio que vocês mataram aquelas bruxas a sangue frio porque é óbvio e botaram a culpa na outra posso ter errado? posso ter errado queima minha língua e sou o primeiro a vir falar que eu errei mas pra mim tá bem óbvio que foi isso que aconteceu certo? se a culpa é tão grande assim pra você por que que você impediu ela de te matar antes? foi ah não porque porque ah não vou morrer na facada espera o veneninho e aí vai lá né estamos indo diretamente pra onde está o mestre que tá levitando todo mundo correndo diretamente mas aí a Rocha vê a imagem da irmã dela criança ela segue e por outro caminho que não é ela não sabia chega lá antes do pessoal que estavam indo diretamente pô então eu vou te falar que esses que é Jedi que estavam cuidando da segurança do mestre lá naquele templo são bem competentes são bem competentes por quê? porque eles não sabem o caminho mais rápido pra chegar lá o cara sofreu um atentado não tem ninguém guardando o cara não tem uma câmera de vigilância e gente sabre de luz comunicação e que pra eles mas câmera de vigilância pra cuidar do cara que acabou de se tentar assassinar não tem certo? ela chega lá primeiro ah é é sabe é uns problemas de lógica muito grande que tem essa série muito grande tá? e esse último episódio como eu tava falando matar o que o Baca Kau Kau Naka desculpa Kau Naka fora de tela com um sabre de luz na barriga não dá nem pra ver se ele foi pego de surpresa pô gente quem não queria ver um Luke com um sabre de luz lutando? gente sim eu sou fã de Star Wars adoro a filosofia de Star Wars adoro adoro a filosofia da força faça ou não faça não há tentativa gosto de tudo isso gosto dos prequels apesar de serem extremamente problemáticos ver como uma democracia pode virar uma ditadura quando nós colocamos nossa confiança cega nos líderes sabe? tudo que o líder faz é fantástico não ó gente eu não tô falando do do atual ou do antigo todo mundo que coloca confiança cega num líder pra mim tá errado e pra mim essa é a lição dos prequels que todo mundo colocou a confiança cega no Palpatine olha a merda que deu tá? ok? então confiança cega pra mim não é uma boa eu acho que isso é a grande lição mas apesar de tudo isso todo fã não todo vai a maioria dos fãs adora ver sabre de luz batendo um com o outro e uma bela luta de sabre de luz desde que o Obi-Wan e o Vader enfrentaram na primeira luta de sabre de luz a gente sabe que luta de sabre de luz é uma coisa importante para um filme de Star Wars tá? e não me mostra quem não queria ver aquele cif pra mim é que eu não cif lutando com o cara ai Fernando eu adorei ser subvertido parabéns que bom que você gostou eu achei uma merda bom não subverta minha expectativa quer matar o cara mate o cara não tem problema de matar o cara mas mata o cara com uma puta de uma luta animal só teve 20 minutos o episódio dava pra ter perdido um minuto numa luta não porque temos que fazer o pam 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 subvertemos a sua expectativa não você não subverteu você tirou de uma série que tá precisando de momentos de ação um belo momento de ação mas Fernando eles todos ativaram o sábado de luz saíram correndo e deixaram pra semana que vem e olha eu tô sentindo que não vamos ter uma grande batalha talvez tenhamos uma batalhinha interessante mas eu tô sentindo que não vai ser o que a gente está esperando porque vai ser só o episódio 5 tá minha melhor coisa da série até agora pra mim é o Mestre Sol cara tá demais parabéns pro ator do Squid Games difícil de falar o nome dele tá que aprendeu inglês pra fazer essa série parabéns pra ele bem legal tô adorando as participações dele tô achando que a interpretação da Amanda Steinberg tá da Ocha e da May é é tô achando May é tá desculpa tá a direção depois de ser da mão da Lesland a direção dos episódios ela é showrunner mas ela dirigiu os dois primeiros melhorou bastante que pegaram diretores de verdade diretores com mais experiência que ela não é gente entenda tem nada contra uma pessoa que é o showrunner da série dirigir mas a pessoa tem que ter um pouquinho de experiência na direção e ela mostrou que não tem desculpa ela não mostrou grande experiência gente Star Wars não é qualquer franquia é uma das maiores franquias do cinema eu acho que vocês tem que contratar escritores e diretores de garbo de know-how tá tudo bem desculpa se você quer dirigir escrever produzir e colocar sua esposa como uma das personagens principais acho que você tá exagerando acho que você tá exagerando tá fazer o que quem sou eu né se fosse minha série eu não faria isso mas talvez eu seria o ator principal que nem o seque mais fala de qualquer maneira é isso gente tá então essa é minha opinião você fica à vontade pra ser contrário a minha opinião em tudo fica à vontade pra aqui ó no chat colocar Fernando como você aguenta uma coisa dessa Fernando essa é a pior série de todos os textos Fernando eu odiei essa série Fernando como você pode falar bem de alguma coisa dessa fica à vontade não tem problema não xinga minha mãe ela não tem nada a ver com isso tá tudo bem mesmo jeito fique à vontade pra falar Fernando eu amei essa série como você pode criticar Fernando como você falou o plano de peixe Fernando eu adorei vocês fique à vontade pra discordar de mim eu não vejo problema nisso muito pelo contrário eu quero interação eu quero escutar porque eu escuto vocês eu tô vendo tá eu pessoalmente não tinha achado o episódio 3 tão ruim assim mas alguns comentários aqui me falaram é realmente você tem razão nesse ponto você tem razão nesse outro ponto tá tudo bem então eu acho é mais importante a gente discutir certo do que a gente brigar discutir não é brigar discutir é qualquer ideia eu gosto de qualquer ideia é pra isso que eu falo sempre pra vocês deixarem comentário porque eu quero saber a opinião de vocês pra eu melhorar com vocês é isso aí falou galera Música Música Legenda Adriana Zanotto